Vírus Oropouchi. Conheça essa doença transmitida por mosquitos. Introdução. O vírus Oropouchi é um agente infeccioso transmitido por mosquitos, que pode causar uma doença febril aguda em humanos. Embora seja mais comum em regiões tropicais da América do Sul e Central, casos da infecção também foram relatados em outras partes do mundo. Neste artigo, vamos explorar o vírus Oropouchi, seus sintomas, formas de transmissão, prevenção e tratamento. O que é o vírus Oropouchi? O vírus Oropouchi pertence à família Buniavirida e ao gênero Ortobuniavírus. Ele foi identificado pela primeira vez na década de 1950, na cidade de Oropouchi, no estado do Pará, Brasil. Desde então, tem sido associado a surtos esporádicos em várias regiões da América do Sul e Central. Sintomas do vírus Oropouchi. Os sintomas do vírus Oropouchi podem variar de leves a graves e geralmente incluem. 1. Febre alta. 2. Dores musculares e articulares. 3. Dor de cabeça intensa. 4. Fadiga e fraqueza. 5. Náuseas e vômitos. 6. Coceira na pele. 7. Fotofobia, sensibilidade à luz. 8. Inchaço nas articulações. Esses sintomas geralmente aparecem de 3 a 7 dias após a picada do mosquito infectado e podem durar de alguns dias a algumas semanas. Transmissão do vírus Oropouchi. A transmissão do vírus Oropouchi ocorre principalmente por meio da picada de mosquitos infectados, sendo o mosquito pólvora, culicoides paraenses, o principal vetor. Esses mosquitos são mais ativos ao entardecer e ao amanhecer, aumentando o risco de exposição durante esses períodos. Além disso, o vírus Oropouchi também pode ser transmitido por transfusão de sangue e, em casos raros, por transmissão vertical, da mãe para o feto durante a gravidez. Prevenção do vírus Oropouchi. A prevenção do vírus Oropouchi envolve medidas para reduzir a exposição aos mosquitos transmissores. Algumas medidas eficazes incluem. 1. Uso de repelentes de mosquitos. Aplicar repelentes de mosquitos na pele exposta pode ajudar a evitar picadas e reduzir o risco de infecção. 2. Uso de roupas protetoras. Vestir roupas de manga longa, calças compridas e sapatos fechados pode fornecer uma barreira física contra as picadas de mosquitos. 3. Uso de telas e mosquiteiros. Utilizar telas em janelas e portas, além de dormir sob mosquiteiros, pode ajudar a prevenir a entrada de mosquitos em ambientes fechados. 4. Eliminação de criadouros de mosquitos. Remover recipientes que possam acumular água parada, como pneus velhos, vasos de plantas e recipientes de água, pode reduzir a reprodução de mosquitos. 5. Tratamento do vírus Oropouche. Não há tratamento específico para o vírus Oropouche. O tratamento é baseado no alívio dos sintomas, como repouso, hidratação adequada, uso de medicamentos para reduzir a febre e aliviar a dor. Em casos mais graves, pode ser necessário acompanhamento médico e internação hospitalar para monitorar e tratar complicações. Conclusão. O vírus Oropouche é uma doença transmitida por mosquitos que pode causar sintomas febris agudos em humanos. A prevenção é fundamental para evitar a infecção, por meio do uso de repelentes, roupas protetoras e eliminação de criadouros de mosquitos. Caso apresente sintomas compatíveis com o vírus Oropouche, é importante buscar atendimento médico para diagnóstico e tratamento adequados. É importante ressaltar que, embora o vírus Oropouche seja uma doença preocupante, não há motivo para pânico. A maioria dos casos apresenta sintomas leves e se recupera completamente. No entanto, é fundamental estar ciente dos sinais de alerta e buscar atendimento médico caso os sintomas se agrevem ou persistam por um longo período. Inscreva-se nesse canal para mais informações, curta, compartilhe. Rota do conhecimento sempre em movimento.